Música Nesta quarta-feira os parlamentares iniciaram a sessão ordinária analisando a proposta que altera a lei que proíbe a cobrança de ICMS nas contas de serviços públicos estaduais de luz e gás, de igrejas, templos religiosos, santas casas de misericórdia, associações brasileiras beneficentes de reabilitação às ABBRs, Associação Fluminense de Reabilitação à Paz e Associações Pestalose. O texto apresentado pelo deputado Rosenberg Reis quer incluir na lei a Associação Niteroense dos Deficientes Físicos, a ANDEF. A proposta recebeu três emendas e retorna às comissões. Os limites do município de Iguaba Grande, que fazem fronteira com São Pedro da Aldeia, Araruama e Arraial do Cabo, podem ser corrigidos. A alteração foi proposta pelo deputado licenciado Bruno Dauaire e tem como objetivo incluir comunidades locais mais próximas do centro de cada município, além de estabelecer que propriedades estejam totalmente delimitadas dentro de cada cidade. Segundo o texto, após a publicação da lei, a Prefeitura de Iguaba Grande deverá notificar o IBGE e demais órgãos pertinentes, como cartórios de registro de propriedade e concessionárias de serviços públicos, a respeito da nova delimitação geográfica. O texto aprovado vai à sanção ou veto do governador. Consumidores que estiverem inadimplentes com as contas de água, luz e gás por motivo de terem perdido o emprego não poderão ter os serviços cortados pelas concessionárias. A medida está prevista numa proposta apresentada pelo deputado Márcio Canella, que concede esse benefício desde que os consumidores se adequem a algumas regras, como, por exemplo, terem que comprovar que são os principais responsáveis pela renda familiar, com montante de até 50% dessa renda, e que a renda remanescente não seja superior a um quarto do salário mínimo vigente. A matéria foi aprovada em primeira discussão e vai precisar passar por mais uma votação aqui no plenário. Empreendedores responsáveis por ações de dragagem em Baías, Rios, Lagoas e todas as águas interiores do Estado podem ser obrigados a indenizar pescadores pelos prejuízos causados por procedimentos que provoquem a suspensão da pesca. O empreendedor deve calcular e propor o valor da indenização com antecedência de 60 dias do início dos trabalhos, com base no tempo estimado de suspensão da pesca e que corresponda ao volume e valor de mercado do pescado. Os responsáveis que não apresentarem a proposta de indenização podem ser multados entre R$ 100 mil e R$ 500 mil. A proposta do deputado Carlos Mink, que havia recebido 11 emendas, foi aprovada em primeira discussão. Para o pescador é muito importante. Imagina que você é um pescador que tem que levar sustento para a sua família e ficar cinco meses sem pescar. Então é uma forma de combinar a questão ambiental, a questão da obra e garantir a sobrevivência dos pescadores que põem um peixe fresco e saboroso na nossa mesa. O governo do Estado pode ser autorizado a criar um programa de atendimento para vítimas de violência doméstica e abuso sexual, especialmente mulheres, crianças e adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência. O atendimento deve se estender também aos agressores como forma de evitar a reincidência de casos. De acordo com o texto, o Poder Executivo pode promover convênios para executar o programa. A proposta da deputada Marta Rocha foi aprovada em primeira discussão e ainda retorna ao plenário. O que a gente pretende é olhar para essa família, cuidar dessa família e entender que além da mão firme da lei, é preciso que esse agressor tenha consciência dessa agressão. Boa parte desses agressores afirmam que vieram de famílias violentas e que assistiram a agressão às suas mães, à sua família. E nesse sentido, a gente tem que mesmo entender que é preciso que esse homem tenha exatamente esse momento de reflexão para entender e trabalhar de forma preventiva e impedindo também a reincidência desses fatos. Óticas e demais estabelecimentos do gênero podem ser proibidos de realizar exames e a prescrever lentes de grau sem a presença de um profissional registrado pelo CRM. A iniciativa apresentada pelo deputado Daniel Librelon proíbe que vendedores, proprietários, gerentes, sócios e qualquer empregado desses estabelecimentos indiquem o uso de lentes de grau, permitindo a venda exclusivamente mediante a apresentação de receita médica. A proposta recebeu 17 emendas e retorna às comissões. O governo pode ser autorizado a estabelecer um limite mínimo de velocidade nos radares das rodovias estaduais de 60 km por hora. Em áreas escolares e próximas a hospitais, o limite deve ser reduzido para 40 km por hora. O projeto, deputado Brazão, visa padronizar o limite mínimo de velocidade dos radares para evitar que uma mesma rodovia tenha diferentes limites de velocidades a serem aferidos pelos radares. A matéria, que havia recebido seis emendas, foi aprovada em primeira discussão. Um programa de registro de patrimônio vivo da cultura fluminense pode ser criado no Rio, com a finalidade de reconhecer, incentivar e impulsionar a atuação dos detentores da cultura popular. O programa, através do INEPAC, vai cadastrar pessoas físicas que tenham os conhecimentos ou técnicas necessárias para a produção e para a salvaguarda de aspectos culturais do Rio de Janeiro. Para receber o registro do programa, o fazedor de cultura deverá residir no estado do Rio há mais de 20 anos, comprovar participação em atividades culturais pelo mesmo período, ter reconhecimento público e estar capacitado para transmitir conhecimentos e técnicas para alunos e aprendizes de forma presencial. Os registros do programa, segundo o projeto apresentado pela deputada Dani Monteiro, devem ocorrer através de chamamento público e terão como principal benefício o recebimento de uma bolsa mensal no valor de dois salários mínimos para os contemplados. O texto recebeu uma emenda e retorna às comissões. Para esses que dedicaram anos da sua vida, décadas, à produção da cultura, uma previsão de uma aposentadoria, é isso que significa. Então não é para todo e qualquer produtor fazedor de cultura, mas aqueles que já têm décadas de trabalho para que eles, na sua velhitude, consigam ter um mínimo de dignidade. A quantidade de mestres da cultura popular que hoje passam fome, porque inclusive por conta da idade já não conseguem fazer mais do espaço da cultura como espaço de geração de renda para si, esses mestres merecem essa aposentadoria. Então estamos há meses conversando com a Secretaria de Cultura para triangular as ações desse projeto, até porque é a secretaria que será responsável pela publicação do edital e chamamento para a ocupação desses cargos de detentores. Legenda por Sônia Ruberti